Mas foi no voo que se explicaram Seus braços compridos e desajeitados Eram asas E o olho um pouco estúpido Aquele olhar estúpido Só combinava com as larguras do pensamento pleno Andava mal no diário Mas voava Voava tão bem Que até parecia arriscar a vida Porque era um luxo Andava ridículo Cuidadoso, pato feio No chão Ele era um paciente No chão 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 No chão